Ah Cara, pior que ela tem perks bons, velho Nossa, as minhas vieram Muito badadas Slashbar E eu fiz vídeo dela, não Vídeo de snap é foda Ahn Capacitador Slashhot Cara, tem capacitador e slashhot Eu acho que ninguém usa isso aqui Porque é muito difícil de trocar Que Chisuchokas, tá? Agora a gente tá de pequenininhos Cinco metros Capacitador e slashhot Querido risado Não tá ruim Coloca o arco Doce qual que a mod de Usaria o mod de dano também? Não Puxei mais rápido 1,2,1 Achei que era usando o zoom Adeptos com pontaria 3 Devo me preocupar, sim D2 foundry Como o Shuri É, na minha Cinco metros não é muita coisa, né? Pra uma shotgun Mas, já vi pior Se você colocar Se você colocar a munição precisa Cinco e meio É que realmente Depois eu não tenho muita coisa, não Mas, já aumenta É, assim... Seis metros Seis metros Mas, ah Seis metros Seis metros Tinha esse aqui, cinco e meio É, é o Mais ou menos o maior shot que hoje em dia Mas é isso Cara, a minha outra doze é muito horrível É pior que essa aqui Pugilista e cabutinho livre É possível ser pior que isso aqui Mas tem que testar essa... Essa versão dela 33 Pô, se eu matar alguém com isso aqui O cara precisa... Assim que eu matar ele, velho Precisa de evitar o jogo Puta, tudo está assim Oh, meu Deus do céu Dei um brada, né? Era pra dar um brada Calma, calma Calma, calma Meu Deus quanto cada Não Calma que eu tenho que tirar proveito do... Cabutinho livre, calma aí Aí, viu? Aí, viu? Pera aí Viu? Fala dela, fala dela, fala dela Vai Esse aqui Opa Porra, meu Pode ir pro Dash in 3, cara Calma aí Siga, meu Deus Fala dela, vai Fala dela Cara, é mó 3x Você viu, né? Mó 3x Nem sei... Esse cara é bom, não Mas esse aí Pera aí Fala dela Fala dela Cadê os faladores? Cadê? Ah, o shot é bom, o shot é bom Cadê? Os faladores Nesse chat Onde esse cara tá indo, cara? Cara, eu ia... Eu até ruxaria se eu fosse... Mano Ok É... Ah, meu Deus do céu, cara Fala... Fala dessa shot, ganha E da espada também Passa mal, é... Passa mal, pô Por que eu tenho uma no cofre? É... Agora você quer ela, né? Agora ela não te quer Boa Fala desse super também, vai Só vê cristal na minha tela, velho FPS eu não vê Não tem versão boa dela? Pior que tem Calma aí Calma aí Vamos no merda Falador tá passando muito mal agora, velho Fala dela Mata... Maravilhosamente Cara FK, cara Ah, mas quanto foi contado a V2? Exatamente Se foda Aí, viu? Metade da vida Com um tiro Isso aqui é melhor que isso aqui, velho Pfff Ela tá invisível indo pro inferno Meu Deus do céu Espero que você tenha especial Nem é chaperone que tanque isso aqui, cara Mas pior que naquela que eu olhei tava... Tava um pouquinho muito longe Opa, especial Tira isso aqui não Não, não, não Vou ter que pegar a espada Senão não vou... Não vai dar não ver Aí, viu? Não tancou, cara O cara viu a doze Ele já... Já se matou ali Fudeu Ai, meu Deus do céu Como é que eu tô vivo? Viu? Viu? Fala dela, faladores Passando muito mal agora Como é que eu fiquei vivo nisso tudo? Ninguém sabe... Acho que eu acho que não matou porque o cara tava com muita vida Não... Não... Caralho, cara Juro Tô vendo ela Previsível do cara, né? Especial, 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 especial De novo empucada Cabo desgraçado, véi Tô sendo trovado pela Band, véi Opa Vítima à vista Fala dela Fala dela aí Quero ver... Fala dela aí Isso que é fácil, né? Fala da Shotgun que me permitiu dar o tiro muito mais rápido Até ficar Opa, vamo... Vem cá Fala da Shotgun que matou e o Mirian no feed é... É... É puro troll Fala dela aí Fala dela Mano, pior que tá matando não sei como, cara Mano... O cara tá até indo pra fora do mapa aqui, véi Deixa entre isso Fala da Shotgun Fala da Shotgun Mostrando todo o seu poder O cara tá no final do mapa Mano, o cara tá literalmente no final do mapa Quatro balas, véi Quatro santas balas Eu preciso chegar em alguém Eu tô muito rápida Meu Mirian até bugou, sim Fala dela Fala dela Fala dela Fala dela Fala dela Cadê os faladores agora? Tô passando muito mal Fala dela Que eu tô matando todo mundo quando usa Eu acho que eu não usei o primário ainda Mano... Ih Aí é foda O mortal a gente engrame Tem que chegar tão perto que pare... Hahaha Tchau 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 Tchau